Olá, doutor Rondó. Hoje eu quero falar sobre desidratação. Frequentemente as pessoas esquecem de tomar água. Há uma acomodação, é muito comum. O que acontece é o seguinte, nós temos uma necessidade de hidratação que você ouve a oito copos por dia, é o que se comenta. Mas a referência mais certa é você manter a sua urina corpalha. Se ela está escura é porque você está tomando pouca água. A não ser que você esteja tomando um complexo de vitamina que contém a vitamina B2 e essa vitamina dá uma cor mais brilhante, amarela na urina. Aí é diferente. Mas eu quero deixar uma dica. Por quê? Nessas condições de desidratação as pessoas vão tendo mais fadiga, especialmente no período da tarde, um fogue mental, ou seja, uma confusão mental e não percebem. E esse cansaço é muito comum. Eu vejo dos meus pacientes e eu sempre oriento. Comece a tomar água de coco, mas coco de verdade, não essas de caixinha. Aí sim você vai ter os benefícios. Por quê? Além dela ter os eletrólitos, que são fundamentais, que precisam ser repostos, e que muitas vezes na água, dependendo do tipo de filtragem, você não vai ter esses eletrólitos, ela tem a água na quarta fase. Na verdade, nós temos a fase líquida, sólida e gasosa. E se sabe que tem uma quarta fase, que é a água estruturada, água em gel. E a água de coco condiciona para que você crie essa água em gel, que é a melhor forma de hidratação possível que nós podemos ter. Então, essa dica é importantíssima. Passa a fazer isso, consumir também bastante vegetais. E com a água de coco, você vai passar esse verão sem aquela fadiga, aquele cansaço tão comum como a gente vê com frequência. E eu tenho pacientes me dando feedback dessa situação. E eu tenho comentado muito desse recurso, que pode ajudar bastante. Tá bom? Bom, eu estou aqui na Praça Buenos Aires, aqui em Genópolis, onde eu sempre venho tomar essa água de coco. E eu aproveito para dar uma andada nesse parque, nem que sejam uns 20 minutos. Isso faz um reset na nossa mente. E poder me hidratar desse jeito no pós-exercício. É sensacional. Fica aqui a dica. Se você está aqui para a região, aqui, a barraca do Carlão é sensacional. Ele é muito solista, muito profissional no trabalho. E é isso. Eu deixo um abraço para você. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. É isso. Um abraço, super saúde e boa hidratação aí.